Oi pessoal, eu sou Evandro Navarro, músico e compositor. Eu quero começar parabenizando e falando da minha alegria de Ribeirão Preto estar recebendo um evento dessa magnitude, TEDx Ribeirão, a humanidade mudando a comunidade, que coisa mais séria, que coisa mais bonita, parabenizar todos que estão se mobilizando por isso, quem já está engajado e quem está chegando agora. Falar da minha alegria e honra de ter sido convidado para estar junto, trazendo a minha música, a minha arte. Isso para mim não tem preço poder achar que posso contribuir, mas eu sei que a música pode contribuir, da mesma forma que vem contribuindo na minha vida, com a minha alma, vem me transformando, vem me abrindo caminhos e me mostrando novos caminhos. Eu acredito que a arte tem essa força sim, então é com muita alegria e responsabilidade que a gente vai colocar a arte à disposição desse evento, a música. E eu sei que cada um vai chegar com a sua arte, a arte de amar, a arte de querer transformar, a arte de se doar e dar as mãos. Parabéns TEDx Iberão, eu quero dar um abraço pessoal em cada um que estiver aqui nesse momento do encontro e parabenizar cada um que tem feito esse TEDx pelo mundo afora. Um beijo e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho